Este Samba Eu sou brinco por amor, eu sou brinco por amor Se você nasceu no Rio, eu nasci em Salvador Eu sou brinco por amor, eu sou brinco por amor Eu já disse a você, e pra mim não tem segredo Enquanto ao pé, língua e dê, de mulher não tenho medo Eu já disse a você, e pra mim não tem segredo Enquanto ao pé, língua e dê, de mulher não tenho medo Enquanto ao pé, língua e dê, de mulher não tenho medo Enquanto ao pé, língua e dê, de mulher não tenho medo Enquanto ao pé, língua e dê, de mulher não tenho medo Enquanto ao pé, língua e dê, de mulher não tenho medo Bora panela novamente aí, nas paradas do rato da Bahia E de todo o Brasil viajando Este samba é meu, ia, ia, este samba é seu, iu, iu Vamos cantar este samba com muita vontade, si, si, iu Se você nasceu no Rio, eu nasci em Salvador Eu só brinco por amor, eu só brinco por amor Se você nasceu no Rio, eu nasci em Salvador Eu só brinco por amor, eu só brinco por amor Eu já disse a você, e pra mim não tem segredo Enquanto ao pé, língua e dê, de mulher não tenho medo Enquanto ao pé, língua e dê, de mulher não tenho medo Enquanto ao pé, língua e dê, de mulher não tenho medo Enquanto ao pé, língua e dê, de mulher não tenho medo Enquanto ao pé, língua e dê, de mulher não tenho medo Enquanto ao pé, língua e dê, de mulher não tenho medo Obrigado.